Eu vi o choro de uma dor que era minha Me explicará meu amor Um sacrifício, uma cruz Uma ração, uma entrega por amor Uma criança com preço de sangue Um olhar de tristeza e dor Eu vi a minha luz pesando em seus ombros Eu vi os grafos perfurando as suas mãos Eu vi o choro de uma dor que era minha Me explicará meu amor Minha dor, Ele errou Meu pecado perdoou O seu sangue me redimiu Na morte me entrou Liberto eu estou Cadê aquele bando que ela te levantou? É, vai lá pegar ela Jesus Sobre a morte Ele venceu Vivo como está E hoje E hoje fico para Ele Jesus Minha dor Minha dor Meu pecado Ele errou Meu pecado Perdoou O seu sangue O seu sangue me redimiu A morte me redimiu A morte me redimiu A morte me redimiu Liberto eu estou A morte me redimiu Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar